Não tomo bolinhas. Quero estar alerta e por mim mesma. Fui convidada para uma festa onde na certa tomavam bolinhas e fumavam maconha. Mas minha alerteza me é mais preciosa. Não fui à festa. Disseram que eu não conhecia ninguém, mas que todos queriam me conhecer. Pior para mim. Não sou domínio público e não quero ser olhada. Eu ia ficar calada. Maria Betanha me telefonou, querendo me conhecer. Conheço ou não? Dizem que é delicada. Vou resolver. Dizem que fala muito de como é. Estou fazendo isso? Não quero. Quero ser anônima e íntima. Quero falar sem falar. Se é possível. Maria Betanha me conhece dos livros. O Jornal do Brasil me está tornando popular. Ganho rosas. Um dia paro. Para me tornar a tornada. Por que escrevo assim? Mas não sou perigosa. E tenho amigos e amigas. Sem falar de minhas irmãs, das quais me aproximo cada vez mais. Estou muito próxima de um modo geral. É bom e não é bom. É que sinto falta de um silêncio. Eu era silenciosa. E agora me comunico mesmo sem falar. Mas falta uma coisa. Eu vou tê-la. É uma espécie de liberdade. Sem pedir licença. A ninguém.